Música Comece fazendo o molho. Coloque no liquidificador um copo de iogurte desnatado, suco de um limão, uma colher de azeite, sal e hortelã a gosto. Bata até a mistura ficar homogênea. Agora vamos para a montagem. Em um pote de vidro, coloque o molho e comece a montar as camadas. A primeira é de pepino cortado. Depois acrescente a cenoura ralada, o milho, tomate cereja, o palmetto picado e por último, finalize com alface e rúcula cortados em tiras. Música Você também pode colocar em um pote separado alguma proteína como complemento. E bom apetite! Música